No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como fazer uma capa de almofada de uma maneira bem criativa, usando retalhos ou tirinhas de tecido que você já tem disponível aí na sua casa. O intuito desse vídeo é incentivar você que é iniciante na costura a praticar suas habilidades com a máquina sem desperdício de tecidos novos. Além disso, você vai estar reciclando todos os retalhos que você tem aí disponíveis e a natureza agradece. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Val Souza e nesse canal eu compartilho dicas de costura para iniciantes. Então, se você é uma dessas que está iniciando sua jornada na costura, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificações de tudo que é compartilhado por aqui. Já vamos deixar de conversa e vem comigo aprender a cortar e costurar uma capa de almofada com retalhos. Aqui eu cortei oito quadrados de oito por oito centímetros, sendo que a metade de uma cor e a metade da outra. E peguei dois quadrados de quinze por quinze. Um jeans e outro de tricoline colorido. Posicionei a régua, marquei e vou passar uma costura uma na lateral da outra. Fazendo sempre retrocesso no começo e no final da costura pra não desmanchar depois da nossa peça pronta. Agora eu corto exatamente no meio e já tenho aqui a primeira parte terminada. Agora eu vou posicionar dessa forma. O colorido de frente pro colorido, o branco com o branco, posicionando aqui dessa forma. O ideal é quando você for fazer essa peça, você olhe pra foto pra você posicionar da forma correta. Se você tem uma única máquina doméstica em casa e sonha em aprender a costurar pra ganhar dinheiro e no conforto da sua casa, eu quero te convidar pra conhecer o meu curso online de corte e costura que estão com as vagas abertas nesse momento. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link pra você conhecer, aproveitar a oportunidade e realizar o seu sonho. Já são mais de 148 aulas com peças bem simples de fazer e fáceis pra vender. Mercado dado, vou voltar comigo lá pro passo a passo. E agora eu vou posicionar dessa forma, colorido com o branco. No caso, o tricoline com o jeans. Observe como eu vou posicionando ele pra poder fazer a costura. Costuro todas as peças. Observe que ali eu vou deixando um pouco menos de um centímetro de margem de costura. E agora eu vou posicionar dessa forma. O ideal é que você vá posicionando aqui antes de fazer a costura pra você, no final, dar tudo certo e sair aí bem posicionado. Agora eu posiciono novamente assim. Alfineto, eu viro uma costura pra um lado e outra pra outra. E passo a costura novamente. Retrocesso no começo e no final da costura. Agora eu posiciono aqui novamente. Olha que já vai se formando aí um belo desenho. Alfineto a peça pra passar a costura novamente. Vou sempre posicionando ali costura com costura pra ela ficar bem unido, bem certinho, uma em cima da outra. Feito isso, agora eu vou unir dessa forma. Viro uma costura pra um lado, outra pra outro. Coloco certinho, exatamente no meio ali. Passo a costura novamente. Agora eu já tenho aqui a peça do meio pronta. Eu preciso dessas tiras de 10 centímetros de largura. O comprimento é do comprimento da sua peça. Então, você já vai medindo ali e vai fazendo. A largura 10 centímetros. Depois eu pego a outra tira do outro lado e vou formando esse quadrado. A outra tira também de 10 centímetros. Passo uma costura também nas duas tiras e esse é o resultado. O próximo passo agora é essas duas tiras de 28 centímetros cada uma. Eu vou fazer uma barrinha. O tamanho dela é do tamanho da almofada, tá? E a largura é de 28 centímetros. Vou fazer minha barrinha, tudo certinho. Dos dois lados. Uma barrinha de mais ou menos um centímetro, bem fininha. E agora eu posiciono dessa forma. Aqui vai passar mais ou menos 15 centímetros, um pouco mais, um pouco menos. E vai ficar uma capa de almofada no formato envelope. Agora, eu tô alfinetando todos os lados e vou passar uma costura. Uma costura reta primeiro e logo em seguida você pode passar aí um overlock ou um zigue-zague, tanto faz. Nesse caso aqui eu vou passar overlock mesmo. Feito isso, aqui está o resultado da nossa peça de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, não esquece de compartilhar com a sua amiga que ama costura. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!